o primeiro ainda tá bom então a gente vai parar no planeta na ele tá vendendo mais barato agora tem que completar os três dias de trabalho duro é a gente tem que chegar no zero daí a gente vai para lá e a manhã precisa de lanterna profissional no caso não tem nem dinheiro para lanterna agora e complicou né e ela acaba muito rápido você não tá ligado do surto que eu tive porque a porta fecha sozinha ela não fez ela sozinha e você fecha depois de ter falado eu fecho a porta eu olho para trás ela tá aberta não é muito legal realmente você trouxe o rádio é que eu não tenho né eu fui deixado para trás é eu tô com lanterna também e você pode ir na frente viu que eu tô sem nada e ela tem uma salinha aqui da hora ela vai ser alguma coisa aí e aí era isso que eu tava procurando mas não achei na outra meu Deus não tem nada não é bom eu ir na lá guardar já que eu não já que você não tem já tá muito longe mas ele né menos espaço é o seguinte então me dá sua lanterna ele vai lá então aí beleza tem bicho aqui tá legal uma chave tá legal uma chave beleza já era não tinha visto aqui três reais a chave tá achei que era um pouco mais caro nossa não nossa não deu ainda tá meio de e-mail é parceiro o que é onde que você tá agradecer a tá mano não sei enxergar porra nenhuma é tá bem escuro lá eu opa então descobre o nosso custo já faltava dois reais a chave é três eu acho opa gaming os cara trabalha faz o mínimo possível a irmã tá difícil não dá para destrancar a porta não dá mas dá para vender também que é o mais mais urgente agora eu não sei se eu quero lá procurar uma porta fechada para abrir é que a gente tá só com uma lanterna né nesse que é o problema a gente tem uma lanterna e um rádio é nem para ter dois rádios pelo menos ó a gente tem um dia ainda tipo a gente tem que esperar até o zero porque se ir antes do zero ele vai vender mais barato daí a gente não vai bater a meta a gente tem que esperar até o zero então mas é o mesmo mapa não é não tem como trocar tem fica no terminal e vai em mãos aqui que não é daí vai ter as duas aí e vai ter os que tão ruim vai ter o bagulhinho do lado das que tão ruim o outro tá chovendo e o outro e a última tá com neblina esse não é que não tem nada já fica mais de boa já é só esse que não tem nada a gente tá então vamos então calma aí não 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 os últimos também pode não pode os últimos são pagos ah vamos lá vamos lá mano calma aí não a pouco mano você tipo com a mãozinha a mãozinha apontando e a outra no na cintura você é irmão esperto mano eu vou ir lá só pra ser espaço de carga mano mas você carregou a lanterna você quer usar lanterna você fica comigo o que que você acha tá bom tem um lugar que ele tem a lista não sei que é mais fácil bom aqui fora não costuma ter item eu não sei se tem alguma coisa útil vou ver tá bom opa 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 sorte grande quem a beleza apagar né pessoal dela vai ficar sem Deus assim ó o que não tinha caramba eu deixei motor lá fora né você já tá aqui já e 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 olha a gente pegou bastante tem tem gente bora e e e e e e e e e vamos lá vamos aproveitar os lucros foi bastante coisa eu tô com cinquenta libras aqui eu não tô aqui a porra da escada que eu não saco a cabeça aquilo lá foi triste mas não vai ser naquilo com certeza vai ser um clipe Quanta grana isso dá? Boa 300 então hein, pra meter o pé Mas esse 300 não é no total? Sim Isso é no total 130? Não, você tem que pegar pelo menos 130 Se você quiser dá pra guardar itens também pra gente bater o próximo a meta Ah, que legal, cara É, mas daí a gente não vai conseguir comprar muitos itens também A gente já tem bastante dinheiro, 300 aí, é bastante coisa sobrando pra comprar Então, mas daí se a gente guardar os itens pra bater a próxima meta, a gente não vai ganhar o dinheiro deles Só vai ganhar na próxima, né? Sim, a gente vende, não sei se tudo, mas a gente tem que vender o suficiente pra comprar pra nós mais um rádio Só o 120 aí já dá, já Eu vou guardar as chaves, já que a gente pegou bastante A chave aqui, tipo, 3 conto, cara Mano, a chave é tão pertica, tá ligado? Mano, você vai me dizer que é uma porra de uma chave É o mesmo espaço da porra desse parafuso gigantesco É, irmão Vai lá, vai na ferra Tá ligado? Boa Ô, 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 ô Ufa Até que desculpa abriu, mas não abriu Ó Tá melhorado Isso é louco, agora tem que ir pra negócio Vai, a gente já vai varajar Agora a gente tem que ir lá, Ah, mas é assim Ok, vamos para a companhia. Olha o caneta azul aqui, mano. O pôster dele. Você já tentou apertar isso? Você sabe o que acontece? Apertar esse sininho várias vezes. Aham. Eu não sei se é bom chegar muito perto, não. Tô vendo. Toma. Dá para comprar as coisas aqui já, se quiser. Aprei a porta aí. A gente vendeu tudo, tá? Esqueci que não era para vender tudo. Enfim. Dá para comprar a Lanterna Pro, vale bem mais a pena. Comprar duas Lanterna Pro e dois áudios. Na real, a gente tem aqui já um. Não precisa de dois. Ah, eu nem vou dentro. Ah, eu nem vou dentro. É o quê? É, dá para mexer os bagulho. É, dá para ver. Mas isso aí está dificultando a passagem, né, mano? Bom, dá para comprar mais alguma coisa, se você quiser. Tem um dinheirinho ainda. Tem um dinheirinho ainda. Tá caralho. Se puder, não comprar mais uma escada? Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti